Olá gente, eu sou a Rafa Fustani da Mina Comprava Livros Hoje a gente vai falar de uma adaptação da Amazon Prime Que, na verdade, eu não li o livro E aí, quem caiu aqui de paraquedas e começa com aquele cagarrega De você não pode ter assistido o filme sem ter lido o livro Gente, para agora, porque com certeza vocês já assistiram vários e vários filmes Que vocês não leram os livros, ok meus amores? Então, é isso, né? A gente já começa aí Porque eu odeio esses comentários que ficam Ah, você deveria ter lido... Não, deveria... A pessoa não tem vida, né? A pessoa só... Todo filme que vai ver, primeiro tem que ver se tem um livro Ler e depois assistir, é, isso não funciona assim Bom, mas esse livro foi lançado aqui no Brasil Se não me engano, ano passado ou esse ano Ele é da Crystal Shuttle E ele chama Chemical Hearts Ou a química que há entre nós, se não me engano, ele é da Global Out Eu assisti um vídeo da Mariana Mortani Onde ela explica exatamente Vou até deixar por aqui o card com o vídeo dela Onde ela explica porque ela fez uma comparação muito bacana E que fez que eu tivesse outra visão do filme Apesar de que Não foi um filme que eu amei Esse vídeo, portanto, tem spoiler Se você ainda não assistiu e se importa com spoiler Se pausa, vai assistir e depois volta aqui E se você já leu o livro e concorda também Com o que a Mariana falou que eu vou deixar o card aqui em cima Você comenta aqui embaixo O que que acontece? Nesse filme a gente vai conhecer o Henry Page Ele é um rapaz de 17 anos Que é o papel do Austin Abrams A história é narrada praticamente por ele mesmo Ele tem uns pais que se casaram na adolescência Portanto, são os pais perfeitos Que nunca brigam e tal Então ele tem aquele... Mora numa casa muito bonita Até falado isso depois pela moça Que é uma casa muito bonita E ele tem uma irmã Que é mais velha que ele Que é médica E ela está sofrendo um relacionamento Com outro médico Que abandonou e tudo E ela está tendo que vê-lo no trabalho Ele vai para a escola E o grande sonho dele Até porque ele quer ser jornalista É escrever para o jornal da escola E no momento que ele vai então Passar ali pela entrevista Ele vai conhecer a Gracie Que é a Lily Hanhart Gente, eu não conheci essa atriz Porque eu nunca vi Riverdale Mas eu sei que é um grande sucesso Ela inclusive é produtora A moça é uma gracinha E parece que ela namorava um carinha também Cole Sproul, sei lá gente Eu não sei, tá? Mas eu tomei por fora disso Mas eu fui procurar As notícias sobre ela Gostei muito da atuação dela Achei que ficou faltando Algumas coisas no roteiro E talvez isso seja exatamente O que o livro vai fechar E pelo que eu vi Pelo que eu assisti As coisas que eu fiquei sentindo falta Elas de verdade estão no livro Então sempre recomendo para vocês Também que leiam o livro A Gracie Ela tem um grande trauma Na vida dela Ela A gente percebe que ela usa roupas Um pouquinho maiores Do que seriam as roupas dela Não são roupas estranhas São roupas Tudo bem São masculinas As roupas mais Eu também não sei como é que eu ia falar De roupa masculina Porque para mim Camisa de xadrez E casaco é o mesmo Mas é porque assim As grotas geralmente costumam usar Coisas mais apertadinhas De repente Então assim Deixa ali Claro de que são roupas masculinas Aquelas roupas na verdade São do namorado dela Do namorado que faleceu Num acidente de carro Onde ela estava presente É o Dom O namorado dela E ela usa as roupas E conforme a Mari falou No livro É muito explicado Que aquelas roupas fedem Porque ela não lava a roupa Do ex-namorado Do ex-namorado que faleceu Porque ela quer sentir O cheiro dele ainda E tal E aquilo é muito estranho As pessoas sentem o cheiro dela Em um momento ele diz Ah você está fedida Mas parece que sente o cheiro dela E no filme Isso não é citado Então é o primeiro ponto As roupas Ele vai entender Quando ele entra na casa dela E sabe que ela está morando Inclusive com a família Do namorado Do pai do Dom E a madrasta Que seria a madrasta Ou a mãe dele Eu não tenho a senhora Mas a senhora de madrasta Não estou lembrando E a gente vai ver uma briga Da mãe dela Querendo que ela volte para casa Mas a mãe dela tem problemas Com álcool e tal E ela não quer A Grace ela é rodada de mistério A gente percebe Desde o primeiro momento Que o rapaz Que o Henry Está completamente apaixonado por ela Está com os quatro penos arreados por ela Ele está querendo viver uma relação Mas ela está muito fechada ainda Porque tem pouco tempo Tem um ano Menos de um ano Que ela passou por uma cirurgia Por isso que ela está usando a muleta Ela não pode mais correr Que era uma coisa que ela gostava E ela se sente muito culpada E depois a gente vai entender Ela não fez Por que ela se sente culpada Desse acidente Que tirou a vida do namorado dela Ela quer se entregar ao Henry Ela sente essa proteção Mas também não é falado no filme E conforme eu vi no livro É né Eu vi as resenhas de tudo É dito Como ela se sentia protegida pelo Dom E ela sente um pouco mesmo Pelo Henry Que também está querendo protegê-la E ela vê o quanto esse garoto ama ela Então ele vai ter a primeira vez dele com ela Ele vai ficar totalmente apaixonado E tal Ele vai ter a ajuda da irmã Para entender um pouquinho Esse cenário De sofrer De sentir o amor De ver que não está sendo correspondido Na mesma No mesmo nível E não é nem que ela não o ame Mas ela ainda ama aquela pessoa Que ela perdeu E ela não está preparada Para se entregar Num novo relacionamento Por conta do pouco tempo Que se passou Não é o momento Para ela entrar no relacionamento Mas ele sofre muito com isso E o filme todo Vai girando em torno Dessas questões A gente vai ter também Alguns amigos Que fazem figuração E que talvez as histórias Eu quisesse também Que entrassem mais E pelo que eu vi no livro Entram mais também Então eu acho que faltou Na verdade Uma sinergia Entre o roteiro Entre o livro E um roteiro adaptado Que mostrasse coisas Que a gente fica sentindo falta Eu queria um flashback Com os dois Por exemplo Que não rolou Do dom com ela Para a gente entender Um pouquinho melhor Como é que era Esse relacionamento Eu queria saber mais também Sobre os outros personagens ali Ele tem uma amiga Que é lésbica Que vai namorar outra moça Então é muito rapidinho O que aconteceu com elas Eu não sei se no livro Isso é colocado mais profundamente Então seria bacana também O melhor amigo também De onde nasceu aquela amizade Eles são muito parceiros E tudo A gente quer saber mais Desses figurantes Que fazem sentido E que constroem Na verdade Quem é o Henry E o que é que ele esconde Se é que ele esconde Alguma coisa Então isso é muito bacana Seria muito bacana ver Entender E isso não é mostrado No filme Eu achei o filme No meio Eu já estava Sabe Não estava tão animada Com a história E o final também Para mim Eu sei gente Que nem sempre as pessoas Ficam juntas Quando a gente quer Eu sei que ela Ainda está sofrendo E por mais que A carta dele Para ela No jornal Na verdade O depoimento dele No jornal A escrita dele O artigo Sejam muito bonitas As palavras que ele fala Dá uma dor de saber Que aquele amor Não é vivido E exatamente Esses filmes americanos Eles têm muito Dessas histórias americanas Apesar de autores Que são australianas Mas passam nos Estados Unidos Eles têm exatamente Essa questão De que Esse amor Não sabe como ficará Porque acabou o ensino médio E é aquele gap Em saber se eles vão Ficar juntos Ou se não Mas ela deu um tempo Então ela ainda está estudando Então tem toda essa questão Que também Não vai ser tão bem Explicada assim A direção desse filme É do Richard Turner Eu gostei Mas não amei O filme Eu esperava muito mais Porque muita gente Ficou falando Então talvez Eu leio o livro ainda Me diz aí Se vocês leram Se vale a pena Realmente Pelo que a Mari falou Parece que vale E eu vou ficando por aqui Deixando aí minha dica Amazon Prime Lembrando que o link Fica aqui embaixo Vocês assinando pelos meus links Eu sempre ganho uma comissão Eu agradeço muito Quando vocês fazem isso Compram qualquer coisa Por indicação minha Através dos meus links Que eu deixo nas caixas De descrição E Amazon Prime Se você quiser assistir Também tem 30 dias gratuito Então vocês também Podem assistir E depois cancelar Enfim Vocês veem lá Como é que está sendo A política deles agora É isso A minha nota Então acho que é muito bom Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau